Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música Em Moçambique, a poluição provocada pelos plásticos é um dos problemas da ilha do país. A poluição provocada pelos plásticos é um dos problemas da ilha de Moçambique e zona envolvente, onde Vasco da Gama chegou há 525 anos e onde nasceu a primeira capital do país. A economia local está centrada na pesca e nos recursos marinhos e os plásticos são uma ameaça. Num estaleiro municipal, uma oficina de reciclagem quer mudar o curso desta história de poluição. Está prevista a produção de blocos, pequenos ajulejos, pequenos tabuleiros de mosaicos feitos de plástico. Então são os primeiros produtos que em algum momento pensa-se em colocar em mercado para criar essa economia circular em volta do próprio material plástico. O projeto de reciclagem é implementado pela ONG portuguesa OICUS, uma parceria com a Urbáfrica, entre outras entidades, com apoio do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. A palavra espalha-se sobre o que por aqui se faz. E isto leva crianças a aparecerem na oficina com um punhado de plásticos para vender. É um sinal que começa a ver a consciência ambiental porque nós vemos que o plástico é normalmente um material que sempre passa despercebido. Nós passamos, olhamos uma garrafa plástica no chão e como não tinha aquela valorização do próprio plástico, a pessoa passava e não se preocupava em coletar. A ação da oficina encaixa-se numa estratégia de preservação dos recursos do mar, que inclui projetos junto das comunidades para pôr fim à pesca desenfriada. O nosso projeto está a tentar ajudar as comunidades a recuperar os recursos pesqueiros que já estão a desaparecer através de medidas de gestão implementadas pela própria comunidade. Uma dessas medidas de gestão está hoje em debate público na Cabaceira Pequena. Vai ser criada uma zona de veda, ou seja, onde ninguém pode pescar até os peixes crescerem e se reproduzirem. Esta apoia é a sinalização da área de gestão comunitária. Aquilo serve o limite. Quer dizer que dali não se pode passar? Sim. Não pode pescar, mas... Sim. E criamos no ano passado e saiu o resultado. Saiu o bom resultado porque apareceu a espécie aqui, aquele que desapareceu. E neste ano também queremos tentar ver de novo. Em terra, ativistas mobilizam pescadores. Explicam que a veda já deu resultados no ano passado. Basta deixar os peixes crescer e as espécies vão multiplicar-se. Mas é preciso convencer quem pesca. É difícil trabalhar com esses pescadores, porque encontrar um outro pescador tão chato. Até para trabalhar com ele é muito difícil, né? Mas tentamos mesmo ser corajosos, sensibilizar. Podemos trabalhar assim, isso não podemos fazer. Porque tem muitos daqueles que gostam de trabalhar com peixinhos pequeninos. Não ir, entrar na água, tirar peixe, não deixar crescer. Então, tenho que conversar com eles, dizer que assim, isso não podemos fazer. Com essa nova gestão, como é recente, ainda não sabemos se vai dar resultado. Mas eu acho que em coordenação com a CCP e a comunidade, poderá ver mesmo o resultado e nós vamos ficar todos contentes. A alegria de quem chega do mar com peixes para mostrar e vender. E para este ano, as próprias comunidades é que pedem para a gente poder apoiar a fazer a veda, porque realmente notam o resultado desta área de gestão comunitária. Mais peixe. Sim, sim. O próximo passo do projeto, com apoio Camões e Blue Ventures Conservation, será criar alternativas de rendimento, como mel de mangal ou confeção de comida, para aliviar a pressão sobre o mar, mar do qual sempre dependeu, a vida na ilha de Moçambique e arredores. Se ligar o aquecedor no mês seguinte, não é um dos motos de uma manifestação no sábado. É organizada por um movimento nascido na periféria de Lisboa. Lutam por salários para viver e lutam por uma vida justa. Um dos motos do movimento Vida Justa é se ligar o aquecedor no mês seguinte, não como. O movimento surgiu na periféria de Lisboa e vai reivindicar este sábado melhores salários e condições de vida numa manifestação entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República. Na Cova da Moura, o movimento Vida Justa é apoiado por moradores e comerciantes. Nós, vivendo num país democrático, temos que expressar tudo o que está mal e que é para favor do povo e para toda a gente. Daqui a nada morremos já a fome e o dinheiro nunca chega. O dinheiro nunca chega para nada. Não podemos ter uma vida pessoal a solo. Ou seja, eu não posso comprar uma casa, ter um carro e comer onde eu quiser comer porque o ordenado nunca chega. Vou estar presente na manifestação, sim. E porquê? Porque é uma das coisas da qual temos que protestar. Porquê? Porque o aumento dos preços está muito exagerado. Não há poder de compra. Os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Por isso é necessário a manifestação. Os impulsionadores do movimento divulgam o seu manifesto na Cova da Moura enquanto alertam os moradores para a importância de se fazerem ouvir frente à Assembleia. Desde o início da guerra na Ucrânia, todo o impacto que teve na economia global, todo o impacto que teve na economia nacional, as pessoas dos bairros têm muita pouca visibilidade, ou é muitíssimo pouco falado. Por isso é muito importante nós podermos gerar movimentos como este para que as pessoas possam ter uma decisão que, uma vez mais, são as pessoas que geram a força, são as pessoas que são a força motora para o catalisador para a mudança. O manifesto do movimento tem já 400 subscritores. Nele salienta-se a importância de dar poder às pessoas para conseguirem ter uma vida digna enquanto se exige um programa de crise que defenda quem trabalha. O presidente da República Portuguesa recordou que, em 2024, vão decorrer as eleições europeias e as presidenciais nos Estados Unidos. Marcelo considerou que a guerra será uma realidade que todos gostarão de evitar. Eu estou convicto de que este período que estamos a viver e que vamos viver nos próximos meses é decisivo. E é decisivo por uma razão muito simples, porque termina o período do gelo e do degelo, o que significa que é um período em que é mais fácil haver o cenário de guerra clássica com intervenção, nomeadamente carros de combate, e porque é um período em que, olhando para as declarações de um lado e de outro, é muito importante haver sinais de vitórias no terreno a pensar naquilo que é a situação depois do verão, no outono ou no inverno deste ano. Não esqueçamos que para o ano há eleições norte-americanas e há eleições europeias, eleições para o Parlamento Europeu. E em ambos os casos todos temos a noção de que haver uma guerra ao mesmo tempo que há eleições tão fundamentais como a americana e a europeia, é uma realidade que todos gostarão de evitar. E é por isso que eu digo que este período é um período decisivo, por razões que têm a ver com as condições do terreno, mas têm a ver com o contexto político e o calendário político e eleitoral daqueles que estão direto e empenhadamente envolvidos numa situação que todos temos acompanhado e que amanhã faz um ano. O presidente da República de Portugal anunciou que pretende entregar o grande colar da Ordem da Liberdade ao seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Marcelo reiterou a vontade de se deslocar a Kiev ao longo que seja possível. Eu intenciono entregar-a pessoalmente quando for à Ucrânia. Acho que é o que eu tenho feito com os chefes de Estado e com outros condecorados, com essa ordem e outras ordens, é, na medida do possível, na primeira ocasião, entregar-lhes. Aconteceu com a chancelera Merkel, que não pôde, por razões da vida, política alemã e depois da sua vida pessoal, não pôde deslocar-se a Portugal e eu não tive a oportunidade de ir à Alemanha, recebeu algum tempo depois. Assim acontecerá com o presidente Zelensky. É muito simples. Eu não sei, vou falar com o Sr. Primeiro-Ministro para saber exatamente o que é que ele pensa, mas eu continuo a tensionar, logo que seja possível, e vamos ter finalmente uma nova embaixadora da Ucrânia em Portugal. Nós tivemos muitos meses sem embaixadora em Portugal. A que estava foi substituída, ficou ainda um tempo, mas no fundo numa posição transitória, chega uma embaixadora, e portanto isso vai permitir programar, para o momento em que a Ucrânia entender adequado, uma visita minha à Ucrânia. Assim, quando é, vamos ver. Trabalhadoras ucranianas e cerca de 40 máquinas de costura rumaram a Guimarães após a invasão russa. A iniciativa visa dar continuidade à produção de vestidos de noiva e de cerimônia de uma confeção em Tcherkassi, situada a 200 quilómetros de Kiev. Trabalhadoras ucranianas e cerca de 40 máquinas de costura rumaram a Guimarães após a invasão russa da Ucrânia para dar continuidade à produção de vestidos de uma confeção de Tcherkassi, a cerca de 200 quilómetros de Kiev. A ideia surgiu da administração holandesa, do grupo proprietário desta nova empresa, Vimarãense, que quis, sobretudo, ter as prioridades em ordem e tratar do acolhimento digno dos trabalhadores. Primeiro, a parte humanitária, que foi receber um grupo de 39 ucranianos, que chegaram a Guimarães. A Guimarães acolheu esse grupo, foram integrados, tratou-se da parte humanitária, em primeiro lugar, e depois, quando tudo estava já em andamento, começou-se a tratar esta empresa. Esta empresa está a trabalhar desde junho, praticamente. Foi a segunda parte, foi montar uma empresa para acolhê-los, para eles terem o seu posto de trabalho, que terem os seus salários, e tem a parte humanitária que está tratada, digamos assim, tem casa, tem comida, os documentos estão-se tratados, e ao mesmo tempo ter aqui uma atividade que é o seguimento daquilo que eles faziam lá na Ucrânia, para não se perder também a produção de mais de 20 anos, digamos assim. Com cerca de duas décadas a produzir vestidos de noiva de gala ou de cóctel, estas trabalhadoras podem assim ter um oásis de normalidade, enquanto esperam pelo regresso à casa. Nós estamos muito orgulhosos para os portugueses, por todo o apoio e apoio que eles nos mostram. Eles são muito calados e bem-vindos em todos os passos, desde que nós chegamos aqui. Nós não esperamos esse nível de bem-vindos e bem-vindos. Então, esperamos que a guerra terminasse muito, muito rápido, obviamente, com a vitória da Ucrânia. E, claro, a maioria dos nossos familiares ainda estão na Ucrânia. E nós continuamos a falar com eles todos os dias. E nós esperamos de voltar para casa. Apesar do investimento do grupo têxtil, a recepção e acolhimento das trabalhadoras não teria sido possível sem o apoio de instituições públicas de Guimarães. Eu penso que Guimarães, nesse aspecto, foi inexedível. Guimarães, acho que, de um ponto de vista, fiquei completamente surpreendido. Todos os organismos públicos, do qual tinha uma imagem um bocadinho negativa, surpreendeu-me porque tudo isso foi resolvido, com mais ou menos sacrifício. Guimarães acolheu, desde o início da guerra, 234 cidadãos vindos da Ucrânia, sendo que 85% são ou licenciados ou mestres e que trabalham em diversas empresas e IPSS do Conselho. O ministro dos Negócios Estrangeiros português acusa o presidente russo de fazer elegações alucinadas sobre a guerra na Ucrânia. No seu discurso, Putin anunciou a suspensão de Moscou no acordo sobre o controle de armas nucleares. Segunda-feira, quando o presidente Biden foi a Kiev, tive a oportunidade de dizer, naquele momento, que há ocasiões em que um gesto vale muito mais do que um longo discurso. E depois tivemos um longo discurso que, de facto, de eloquente, nada teve. Um longo discurso em que o presidente Putin desfia um conjunto de alegações, algumas absolutamente alucinadas, a dar a sua versão da história da guerra, que ele não chama guerra, chama-o de uma operação especial, enfim, por receio de dizer a verdade, e acusa o Ocidente, em geral, de ser responsável, quando há um único responsável por esta guerra, que é ele próprio. E, portanto, ao longo de duas horas e um quarto, tivemos um presidente a falar com o seu povo, vou tentar desesperadamente encontrar um raciocínio para aquilo que ele não pode explicar e que é que está a pôr em perigo todo o desenvolvimento do seu país, para não falar de dezenas e dezenas de milhares de mortos entre as suas próprias forças armadas e, evidente, muitas dezenas de milhares de mortos também do lado ucraniano, incluindo civis, tudo isto sem nenhuma explicação que não seja as ilusões de grandeza do presidente Putin. Os russos recusaram encontros para marcar novos processos de verificação e agora temos a suspensão, que é a forma que o presidente Putin tem de dizer, que não quer de todo qualquer tipo de verificação. Esse é o receio dele, é a verificação. Por outro lado, convenhamos que também é uma forma que ele tem de dizer, como tem dito várias vezes ao longo deste último ano, não se esqueçam que nós somos uma potência nuclear. Portanto, é mau para o mundo, é destabilizador, é irresponsável, mas não creio que vá alterar o rumo dos acontecimentos. Em Portugal, a Frente Comum de Sindicatos de Administração Pública anunciou uma greve nacional para 17 de março. Existem aumentos dos salários e a valorização das carreiras e dos serviços públicos. Comum acabou de decidir na sua cimeira que, perante o quadro a que assistimos no país e na Administração Pública, um quadro de empobrecimento dos trabalhadores, de degradação dos serviços da Administração Pública, decidiu convocar uma greve nacional para o próximo dia 17 de março, que contará com todos os setores da Administração Pública. Será um grande dia de greve a anteceder, um grande dia de uma manifestação nacional promovida por outra estrutura, que é a CGTP, da qual fazem parte a esmagadora maioria dos nossos sindicatos. Portanto, neste quadro de ataque aos direitos dos trabalhadores, o que decidimos foi avançar no caminho da luta, marcar esta jornada de luta, que será com certeza um momento para o Governo de perseguir aquilo que é o descontentamento dos trabalhadores da Administração Pública e a necessidade que tem de alterar as suas políticas. O Presidente da República de Portugal defendeu que a qualificação inédita de Portugal para o Mundial 2023 é um passo histórico. É sucesso que não é apenas no futebol feminino, mas também no papel da mulher na sociedade portuguesa. Foi uma equipa que funcionou muitíssimo bem. E é uma honra para Portugal este passo, que é um passo inédito, é um passo histórico, não é apenas no futebol feminino, é no papel da mulher na sociedade portuguesa. Esse é o ponto fundamental. Eu sou muito mais velho que vocês, eu sou do tempo em que a mulher não podia ser diplomata, não podia ser polícia, não podia ser militar, não podia ser juiz, em que a discriminação não era só como ainda hoje, infelizmente, muitas vezes existe, no salário, nas condições de vida, e temos vindo a superar e a melhorar, é que não podia nas coisas básicas ter a atividade que tinham os homens. E falar em futebol feminino naquela altura era falar em ficção. Porque nem o masculino conseguia ter aquele percurso que tem tido ao longo dos últimos anos. O feminino não existia e hoje existe, devido a muitas, muitas como vocês, que fizeram um caminho difícil e vocês que fizeram agora o coroar desse caminho. É excepcional, a sociedade portuguesa mudou e está a mudar. E um dos aspectos fundamentais é mudar através do papel da mulher. Ainda não mudou tudo, não. Se tivesse mudado tudo, quem estava aqui a falar agora era uma mulher. E devemos chegar lá, ter uma Presidente da República mulher. E voltar a ter uma Primeira-Ministra mulher. Mas o vosso passo é fundamental. Está aqui uma Ministra mulher, que tem o ploro do desporto, entre muitos outros, a agradecer-vos como eu vos agradeço. Foram as informações de hoje, voltamos na quinta-feira. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri